A Corsã está ampliando e qualificando os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. No litoral norte, uma obra importante para o município de Capão da Canoa é a Estação de Tratamento de Esgoto Guarani. O projeto prevê a implantação de quatro módulos, cada um com capacidade de tratar 64 litros por segundo. O primeiro módulo deve ser concluído em março de 2019. O governador José Ivo Sartori visitou a estação nesta quarta-feira. Durante a solenidade, o prefeito de Capão da Canoa destacou que esta é uma obra guardada há anos e que agora está prestes a ser concluída. É fundamental para o desenvolvimento de Capão da Canoa, para dar continuidade à construção de empreendimentos, seja construção civil, seja de condomínio, seja de casa, seja na área comercial. Para nós é uma importância muito, muito grande. E agora, com uma assinatura do governador aqui presente hoje, da segunda parte da estação de tratamento. Isso demonstra um carinho muito grande pela nossa cidade e pelo litoral norte. E sem sombra de dúvida, lá no decorrer de março e abril de 2019, as bacias que também serão construídas, que não só vai atender também os construtores, os grandes empreendedores, mas vai atender também a nossa comunidade e os nossos bairros. Ainda no litoral norte, Sartori participou da inauguração do novo Centro de Controle Operacional do Sistema Integrado Xangrilá Capão da Canoa, investimento de 1 milhão e 300 mil reais. Capão da Canoa vai ter, evidentemente, um trabalho no tratamento de esgoto e da questão do saneamento básico bastante evoluída. E também essa parte nova, vamos dizer, que inclui a tecnologia para acessar, saber como é que está a distribuição de água, como é que está o bombeamento do esgoto e todas as realidades que estão aí, eu acho que é uma evolução muito positiva. Afinal, de um lado a qualidade de vida, de outro, a evolução tecnológica para poder ter mais agilidade e prestar um bom serviço público. O Centro vai melhorar o gerenciamento dos sistemas de água e esgoto por meio de novas telemetrias, dispositivos e automações. Legenda Adriana Zanotto